Ela sabe como fazer os homens perderem a cabeça. Vai se apaixonar por mim feito um lula. Sua beleza é uma arma. Quero você só pra mim. A sedução, um feitiço. Amar esta mulher é viver no limite da loucura. A Rubi é ambiciosa. Diz que me ama. Me ama! A descarada está de volta. Rubi. Nesta segunda, 15 para as 4 da tarde, no SBT. Nesta segunda, 15 para as 4 da tarde.